Olá, buscador da Super Saúde! Eu sou o doutor Ronald Zancan. Sou médico ortopedista, médico de esporte, especialista em medicina da saúde. E nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para participar da próxima turma do ProSER. Como alcançar essa transformação de vida que eu chamo de Super Saúde. Hoje, a minha missão não é mais a medicina tradicional, pois eu me dedico a auxiliar pessoas a recuperar a saúde perdida, a reverter sinais do envelhecimento, emagrecer, ficarem mais fortes, com mais energia, conquistarem uma saúde que nunca tiveram na vida e assim, viverem com muito mais qualidade de vida. Tudo isso sem precisar de nenhum tipo de tratamento médico ou medicação. sem drásticas restrições alimentares, sem passar horas fazendo exercícios dentes e diantes. Mas o que é ter uma Super Saúde? Ela é uma jornada, não é um fim. E no ProSER, eu vou te ajudar a escolher os melhores caminhos para alcançar o seu objetivo de forma simples e rápida. Você vai encontrar depoimentos de pessoas que se sentiram rejuvenescendo 10 anos em um ano de programa. De alunos que mal conseguiam caminhar e agora correm 18 quilômetros por hora na esteira. Que não gostavam de exercícios e hoje são praticantes assíduos. De pessoas que fizeram dieta sem resultados a vida toda e ao entenderem os princípios da alimentação saudável, emagreceram mais de 30 quilos sem fazer regime. De homens e mulheres que tinham dificuldade de dormir e com as técnicas de meditação, mindfulness, melhoria geral da saúde, agora não sofrem mais de insônia. De pessoas que gastavam tempo, dinheiro tratando doenças e hoje aproveitam a vida como as pessoas que mais gostam. Saem com os filhos, com os netos, viajam, vão dançar, praticam esportes, têm mais energia, mais força e fazem as tarefas do dia a dia com grande energia. Relatam até ter uma mente mais lúcida e mais ativa. E ainda centenas de casos de pessoas que curaram pressão alta, diabetes, doenças ortopédicas, artéliosclerose, estetose hepática, depressão, entre outras doenças. Só mudando o foco do tratamento da doença para o desenvolvimento da saúde. É esse o caminho que você vai encontrar que eu vou simplificar para você e que é cheio de vitórias e conquistas pessoais já na primeira semana e que milhares de pessoas que já participaram do Prazer também conquistaram. Eu separei alguns breves depoimentos de pessoas que estão no Prazer e que fizeram questão de dividir seus resultados e suas transformações de vida. Meu nome é Andréia, sou cirurgia dentista, tenho 44 anos e proprietária da página Natureba Sem Frescura. Num período de 4 anos, eu passei por 5 cirurgias com previsão para mais uma. Então eu comecei a buscar na internet soluções. Foi onde eu encontrei a doutora Urunel Zancan. E eu me encantei com a proposta dele de conquista pela super saúde. Então eu me inscrevi no Prazer Saúde e resolvi fazer o curso online. Eu tinha muitas dúvidas porque eu nunca tinha feito um curso online. e ele superou todas as minhas expectativas. E eu agradeço a Deus por ter colocado o Prozer no meu caminho porque ele mudou a minha vida. Não tenho mais dores na coluna e enxaqueca. Eu passei a ficar muito mais forte por causa dos exercícios. A cada novo exame que eu faço de sangue, os resultados melhoram. Eu descobri também o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas nesse caminho. E o Prozer melhorou muito a minha vida. Não só do lado da saúde, mas do lado profissional também. Hoje, meus pacientes têm beneficiado dos conhecimentos que adquiri através do Prozer. A confiança de que eu posso envelhecer com maior saúde, com mais saúde. Ganhei força através dos exercícios físicos. E, para mim, correr era praticamente impossível. Eu não conseguia correr um minuto. Era difícil. Logo, perdi o fôlego. Com o Prozer, eu aprendi a ter confiança, a superar os meus limites passo a passo. E hoje, consigo fazer o programa correr 20 minutos. Consigo fazer o HIIT. Tenho força para puxar peso. E isso me dá prazer. Eu me supero a cada etapa. Eu procuro, eu continuo me superando. A diferença é um renascimento. Eu achei que daquele momento da minha bursite, com as consequências, eu achei que já era a minha derrocada daqui para frente, cada vez mais. Aquelas coisas assim, muito antes que pelo contrário. Uma vitalidade que eu não tinha aos 30. Eu já acompanhei milhares de pessoas dos mais variados perfis e idades. Desde jovens, que queriam melhorar o desempenho nos esportes, seja para correr uma maratona, surfar mais, jogar futebol, ou simplesmente ter um corpo mais bonito, forte, definido. Até idosos, pessoas com grandes limitações e doenças. Como você pôde ver nos relatos, muitas pessoas sofriam sentindo o peso da idade chegar sem saber ao certo o que fazer. Não conseguiam emagrecer, se sentiam fracos, tinham insônias, estavam independentes de remédios ou com exames alterados. Estavam começando a sentir os sintomas do envelhecimento. E acreditavam que era normal, que era inevitável ficar mais fraco e doente com a idade. E ouviam isso, inclusive, dos seus médicos, pois a medicina tradicional não consegue te orientar em como melhorar a saúde. Algumas vezes somos sobrecarregados por informações erradas, desencontradas, que são amplamente divulgadas por amigos, parentes e até mesmo na grande mídia. Se você se identificou com algum depoimento ou com alguma situação que eu acabei de escrever, saiba, você não tem culpa, pois você não sabia até agora que era possível recuperar a saúde perdida e conquistar a melhor saúde da sua vida. Faça uma reflexão. como está a sua saúde e a sua vida hoje? Quais são os principais obstáculos em relação à sua saúde? E agora pense em como estará daqui a alguns anos se você não superar esses obstáculos e assumir as rédeas da sua saúde. E agora imagine a sua vida com a melhor saúde possível, com a força, com energia, disposição para sair para dançar, viajar, curtir os amigos, familiares, brincar com os filhos, com netos, com disposição, com lucidez para começar um novo projeto, estudar, correr atrás dos seus sonhos, viver uma vida com muita qualidade, sem restrições alimentares por conta de doenças e praticando exercícios na medida certa, sem passar horas e horas de atividades entediantes e ainda sobrar energia para fazer mais do que você quiser. Hoje, eu quero que você tenha clareza é que não importa o seu momento atual, você pode transformar para muito melhor a sua saúde e a sua vida, já que não é possível melhorar a vida sem melhorar a saúde. E o primeiro passo é decidir melhorar. Acredito que nesse ponto você já decidiu por transformar a sua saúde e não ser uma pessoa dependente. Então deixa eu te falar como eu posso te acompanhar nessa trajetória através do ProSER. O ProSER é um programa totalmente online com 12 meses de duração. Você vai ter acesso a uma área de membros, um portal de acesso com várias aulas organizadas por módulos. Além das aulas, durante um ano, eu farei um encontro por semana online, ao vivo, com todos os participantes. Nesse encontro, eu vou orientar a melhor aplicação dos recursos, trazer novidades, tirar suas dúvidas para auxiliar no seu desenvolvimento. Você também vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos para trocar experiência e conhecer a pessoas como você que estão buscando os mesmos objetivos. Isso vai te ajudar a manter em alta motivação. Lembra-se que esse recurso foi descrito pela ganhadora do Prêmio Nobel, a Elizabeth Blackburn, como um dos quatro mais importantes para aumentar os telômeros. Eu organizei no ProSER as principais ações que você deve realizar, explicando na prática como fazer, em uma ordem prioritária que traz os resultados mais rápidos e duradouros. Eu vou listar aqui apenas alguns temas de aulas que você vai ter acesso ao se inscrever no ProSER. Desenvolvimento da consciência para a saúde e para a vida. Você vai observar e saber analisar as reações do próprio corpo. Como desenvolver a consciência corporal na alimentação e nos exercícios. como fazer a superação constante. Você vai aprender a conhecer, superar com segurança seus limites. Vamos falar sobre alimentação saudável e eu vou te ensinar como ter uma alimentação saudável que vai te ajudar a curar sinais, sintomas de doença. Eliminar toda gordura desnecessária ao mesmo tempo que irás aumentar a massa muscular sem fazer dietas ou sacrifícios. Aprenderá como diminuir a insulina, a informação crônica com a alimentação. Quais alimentos devem ser realmente evitados e quebrando mitos. Vais aprender a desenvolver a melhor saúde intestinal possível sem remédios ou tratamentos. A importância da hidratação e como fazê-la de forma adequada. Como utilizar de forma adequada a gordura saudável na alimentação. vai entender o desenvolvimento e a recuperação do metabolismo lipídico no lugar do metabolismo glicídico. Vai saber sobre os benefícios do jejum para o emagrecimento e para a saúde e como fazer de forma correta. Além das minhas aulas, você vai ter acesso a aulas de outros profissionais sobre o tema. Para isso, eu convidei a nutricionista Júlia Dovera, que gravou vídeos ensinando diversas receitas low carb e também a nutri-chefe Márcia Unfer que fez aulas de gastronomia vegana low carb. Lembre-se que o ProSER é um programa prático, então tão importante como saber o que deve ser consumido é saber como preparar alimentos de forma prática e saudável. Nós vamos falar sobre exercícios. Quais são os exercícios que geram mais resultados em menos tempo? Ou seja, eu vou te ensinar quais os exercícios aumentam de forma significativa a capacidade física e a saúde e as melhores maneiras de realizá-los. Desde orientações básicas para quem nunca fez exercício na vida até orientações avançadas para quem já pratica há muito tempo. Você terá acesso ao protocolo de musculação básica que mostra como você deve realizar seu treino para nunca se lesionar. mesmo que alguém tenha alguma contraindicação e depois protocolos cada vez mais avançados. Você receberá uma carta minha que levará ao instrutor da academia explicando o método para ele entender e poder te ajudar melhor. Você vai aprender a fazer exercício anaeróbico de alta intensidade e curta duração que te farão recuperar e aumentar a potência do coração e pulmão além de fazer exercícios aeróbicos de alta intensidade que vão aumentar a resistência cardiovascular respiratória. Como qualquer pessoa você deverá começar exercícios de alta intensidade de forma leve evoluir de forma segura até conseguir fazê-los com a alta intensidade. Você vai aprender a realizar alongamentos da maneira correta e o impacto positivo que a flexibilidade do seu corpo vai gerar na sua vida. Você aprenderá a fazer registros adequados para acompanhar sua evolução no desenvolvimento da sua saúde física e capacidade física. Além disto você receberá um programa de exercício chamado Treine Onde Quiser planejado por mim e pelo meu filho Luciano Zancan que é educador físico e esse treino apresenta várias aulas para todas as condições físicas desde o muito sedentário ilimitado até o muito avançado. É uma sequência com várias aulas que como o nome diz você poderá fazer em qualquer lugar inclusive no quarto de hotel se estiver viajando e que também é uma solução para quem não gosta ou não pode ir numa academia. Um dos temas trabalhado é suplementação como complemento de uma alimentação saudável. Quais são os suplementos que ajudam a acelerar o processo de recuperação e ganhos de saúde? Quais são os suplementos que você não encontra mesmo numa alimentação saudável e que precisa utilizar? Eu vou te orientar a melhor maneira de suplementar ômega 3 vitamina K2 vitamina D antioxidantes como CoQ10 periquinolina quinona ou PQQ sobre a vitamina D você tem que manter elevado esse nível de forma natural. As suplementações são opcionais e você decide se quer ou não utilizar. Você vai aprender a utilizar recursos para desacelerar bloquear e depois reverter o envelhecimento baseado em evidências científicas inquestionáveis. Você aprenderá a fazer um controle da mente um gerenciamento do estresse através da meditação e mindfulness. Vai aprender como começar a fazer meditação com técnicas simples de ser aplicadas. Como fazer uma meditação para reduzir a ansiedade e aumentar a estabilidade emocional. como aumentar o foco a clareza o desenvolvimento de um cérebro de alta performance aumentando a sua capacidade cognitiva utilizando além do mindfulness outros recursos de desenvolvimento neurofisiológico. Além das minhas aulas eu convidei o médico Dr. Enio Burgos e a médica Anol Arora que são pessoas realmente especiais e levo muito a sério o assunto meditação e estão aqui para me ajudar. Ambos gravaram aulas incríveis sobre o tema. Tudo o que você precisa saber para diminuir o estresse e melhorar o seu dia a dia está no prazer. Você também vai ter acesso ao encontro semanal online ao vivo comigo durante um ano inteiro onde você poderá fazer perguntas diretas e ter minhas respostas durante o encontro. você vai ter grupos de alunos para trocas de experiências no Telegram no Facebook com a administração da minha equipe. Em várias cidades do Brasil existem grupos presenciais de alunos que se encontram regularmente são as comunidades da Super Saúde e você vai poder participar se houver na sua cidade. A minha equipe de suporte formada por profissionais de saúde coordenados por mim irá esclarecer todas as dúvidas e dificuldades através de e-mail e de chat. Terá livros de receita com sugestões de cardápios semanal lista de compras você terá acesso a planilhas de treinos planilhas de medições corporais de exames que devem ser avaliados regularmente por você que vai aprender a fazer avaliação dos exames laboratoriais e entender qual é o teu caminho para avançar nessa luta pela Super Saúde. Você vai aprender a avaliar esses exames de uma maneira que provavelmente você nunca viu com o objetivo de medir a melhora na sua saúde. E muito muito mais. Esses foram apenas alguns dos temas e aulas existe muito mais na área de membros. Agora que você já sabe tudo sobre o ProSer vamos falar do investimento que você vai fazer mas eu prefiro te dizer o que você vai economizar hoje e no futuro. Uma pessoa de classe média acima de 60 anos de idade tem gastos altos com consultas exames e remédios. Em média só os gastos com planos de saúde podem chegar facilmente a 15 mil por ano. Isso se você estiver entre os 25% dos brasileiros que tem planos de saúde. caso contrário vai depender do SUS ou pode até ter custos ainda maiores. O gasto com remédio de uma pessoa com doença degenerativa tipo diabetes pressão alta obesidade problemas cardíacos doenças de coluna são muito altos e pode ultrapassar facilmente 7 mil por ano. A revista Exame apresentou uma pesquisa que aponta que os brasileiros de classe média gastam em média 14 mil por ano com despesas médicas e remédios. Se na sua família tiver pessoas acima de 50 anos de idade esse valor tende a aumentar. O que eu quero dizer com tudo isso é que você agora tem a possibilidade de decidir se prefere gastar com remédios exames consultas ou vai investir em saúde para não ficar doente e ter uma vida mais feliz. Recentemente uma empresa especializada avaliou que deveríamos cobrar 6.900 pelo Procer mas não vamos cobrar nem a metade desse valor como eu já disse a minha missão de vida é levar esse programa ao maior número de pessoas para participar do Procer você vai investir 12 vezes 195 reais parcelados no cartão de crédito ou se pagar à vista terá um desconto e o valor sai por apenas 1997 agora eu quero te tranquilizar eu tenho certeza baseado na minha experiência que em apenas 15 dias de aplicação do programa as pessoas já notam resultados significativos em sua saúde e em sua vida como eu tenho absoluta certeza de que você também notará melhoras em 15 dias eu estou dando 30 dias de garantia o dobro para você experimentar essa melhora em sua saúde se em até 30 dias a partir da data da sua inscrição você decidir por qualquer motivo que o Procer não é para você pode pedir todo o seu dinheiro de volta sem precisar justificar sem letras miúdas é só mandar um e-mail antes de completar 30 dias solicitando cancelamento e você vai ter todo o seu dinheiro de volta clique no botão que está logo abaixo desse vídeo para fazer sua inscrição e o pagamento em um site seguro vai abrir uma nova página em um site chamado Hotmart é um ambiente de pagamentos online onde você vai fazer sua inscrição com segurança você vai preencher seu nome e-mail e telefone esses primeiros dados serão usados para criar o seu acesso ao programa depois preenche seu CPF escolha a forma de pagamento que pode ser cartão de crédito ou boleto bancário no caso do cartão preenche o número dele o nome do titular do cartão que consta nele e a validade e o código de segurança e clique comprar agora assim que o pagamento for compensado no caso do cartão de crédito é imediato você receberá um e-mail com os acessos à área de membros do Prazer bem como um link para participar do grupo do Facebook na área de membros você vai encontrar o acesso ao programa sem D e depois os cursos de bolos comece pelo programa sem D que é a primeira etapa pronto você já está no caminho da super saúde mas atenção nós abrimos somente duas ou três turmas do Procer por ano e a janela de inscrição é muito curta pois precisamos dar atenção à turma que está começando desde o primeiro dia por isso podemos encerrar as inscrições sem aviso prévio assim que as vagas forem preenchidas você pode estar assistindo esse vídeo no último dia então não deixe para depois inscreva-se agora no Procer que esse seja o dia que você vai lembrar com muito carinho no futuro como sendo o dia que você decidiu tomar de vez as rédeas da sua vida obrigado por me assistir até aqui eu te espero na área de membros e nos encontros ao vivo e termina esse vídeo com o depoimento de um colega médico que também é um participante do Procer sou médico ortopedista sou formado em 1976 já fiz de tudo que tu imaginar nessa vida já trabalhei na roça já trabalhei com caminhão já fui porteiro de boate já fui motorista de ônibus fui revisor do jornal Correio do Povo durante os 10 anos o Procer conheci de uma necessidade básica que eu tive há uns 3 anos atrás eu fui fazer um exame no laboratório de triglicerídeos estava em 1500 sabe que triglicerídeo 150 200 é normal tinha 1500 e eu cheguei a um peso crítico que eu não aguentava mais eu já estava pesando 103 quilos tive uma lesão de tornozelo traumática caçando que desenvolveu uma artrose e as limitações começaram a aparecer para operar já estava difícil para caminhar já estava difícil eu tinha a culpa na consciência de que o mundo não estava certo só festa farra comer beber dormir se atirar trabalhar estressado e aí eu me lembrei e vi a vida de Ronald Zancan para ser saúde entrei mergulhei de cabeça nisso tenho hábitos de vida diferentes eu mudei a minha vida a minha família sentiu isso a minha mulher a minha filha que também é médica o meu gênero todo mundo sentiu isso emagrecer 30 quilos em 10 meses eu acho bastante perde a gordura e ganha músculo esta é a sabedoria esta é a essência do curso tu ficar musculoso ficar forte ficar saudável sem passar fome gente não tem coisa melhor porque eu sou um homem feliz eu não tenho dor nos pés mais eu estou caminhando o que o Ronald diz acho que eu tenho mais saúde hoje do que quando eu tinha 30 anos que eu iniciei eu usava um monte de remédios também anti-inflamatório analgésico tchê está tudo corrigido tu vai lá no laboratório fica dando risada de olhar os exames e não acreditar que é tu que está ali a coisa é fantástica hoje eu procuro influenciar as pessoas e transmitir essa ideia o teu organismo vai te levar a corrigir a obesidade a diabetes vai melhorar as condições gerais tu vai ficar mais forte ah, mas isso é milagre não, não é milagre é uma maneira de vida as pessoas ficam incrédulas duvido um pouco eu não acredito que em todo esse aprendizado que eu tenha que eu não posso convencer as pessoas a fazer alguma coisa que eu fiz para melhorarem sua saúde eu sou muito grato esse homem é uma das pessoas que me ajudou a crescer que eu admiro que eu sigo os passos e que eu tenho respeito foi uma lição de vida Oxalá que a coisa dure que seja assim que fique assim motivador não é mesmo? eu espero ouvir a tua história de conquista muito em breve agora aproveite essa oportunidade que não vai durar muito tempo e inscreva-se um grande abraço e eu te desejo uma super saúde eu te desejo e eu te desejo e eu te desejo te desejo Obrigado.